Pessoal, abre pacote. Vamos abrir um pacote, vai. Mas qual é o fantasma da introdução da live do Funk? Ele lê um texto? Cara, eu quero muito um seletor de disparo. O robô acabou de usar o bagulho pra ver a próxima localização aqui, né minha frente? Tô chegando, Drezinho? Vou deixar um portal aqui em cima, Drezinho. Ele tá aí, pra ativar tua frente. Tem, tem? Tô chegando, tô chegando, caralho. Tá tirando em mim dali, ó. Chegou outro squad, chegou outro squad. Tá, até aqui, ó. Acabei de achar ele. Ó, meu TP tá aqui, ó. Meu TP, pega meu TP, pega meu TP. Só bom, só bom, só bom. Meu TP? Eu vou mesmo? Chubi bomba lá. Opa, tomaram, tomaram bomba. Deitei um. Tô indo lá embaixo de novo. Finalizei, boa. Squad de morte. 120 caixinha pra você. Ó, tem dois três na Hyper Dourada. Esse aí na Hyper que tá no final. Cá, 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 caixinha. Vamos abrir, porque a faquinha vem aí. Nossa, que arma bonita. Nossa, que arma bonita. Vou usar a R-45 só pela skin, mano. Olha ali, olha ali. Aqui na direita. Um deitado. Ai, tem aqui comigo. Cuidado. Mais um, falta o último lá do fundo. Tá aqui, tá aqui. Utou, utou na gente. Desenrolar um kit fênix aqui. Excelente, guarda. Excelente, excelente mira. Não é possível, mano. Deitei aqui. Desce, desce. Ah, o cara tá aqui. Não, esse é o que tá deitado. Cadê a caixinha da faquinha? Esse aí, na sua frente. Foi, falta mais um. E o outro spread. Eu vou lutar ali, Funk. Bonito, foda. Ah, garoto. Sobe aqui, só pra cá, só pra cá. Não pode esquecer de segurar o W. Opa, eu vi passo. Funk, aqui, Funk, aqui. Eu tô longe, mano. Ó, te vi hoje aqui, te vi hoje. Tá ali, você está aqui, ó. 41. Tô recuando. 41, aqui, ó. Tá aqui. Legendária. Caralho, eu tô no furo esse cara, meu Deus. Uuuuh, nice demais, garoto. Essa é bonita, hein, velho. Eu não sei mais, eu acho. Tá aqui, ele, ó. Em algum lugar aqui. São dois. Lifeline, fila merda. Funk, portal. Pega, pega o portal. A lifeline tá muito na merda. Deitei aqui, faltou a lifeline. Não sei mesmo, mas ó, eu comprei já 115, 115, 300 e pouquinho, mas acabei manja. Essa aqui, eu acho que deve ser número 400, já. Se não for dessa vez, nas próximas 100, velho. Tô chegando, tô chegando, eu não moquei. Tem que seguir pneu. Ah, ai. O que é isso? Fogou mais um, velho. Ai, fodeu, mano. Eu vou voltar pra ele lá, vou voltar pra ele lá. Não compre esse tempo, mas. Pera aí. Não, eles estão vindo pra cima, eles estão vindo pra cima. Tá, eu vou só tankar eles aqui, pode ir. Ah, fodeu. Tô indo. Eles pegaram o meu TP, eles pegaram o meu TP, eles estão aí. Nossa. Tá indo, funk, tá indo, funk. Voltou, voltou. Deitei um. Dois deitados aqui, falta um. Boa. Eu tô correndo pra sair, senão eu vou morrer, velho. Ah, mano, caralho. Mano, agora foi muito bonito, velho. Vambora, mais uma lendária. Vem, lendária. Tá, metal, velho. Achei, achei. Tá aqui, ó. Tá aqui, aqui, ó. Nossa, toma esse balaço de Mozambique, bobão. Meu amigo. Tá nervoso, o jogo tá compensando o crash. O cara não morre, velho. O cara não morre, mano. Ai. O cara não morre, velho. Eu acertei todos os shielding skippers nele. Tem loot aqui, ó. Já abataram a squad. Eu tô vendo. Isso foi mais fácil do que eu esperava. Ok, minha canta tá tampando o mapa, mas de propósito. Vamos dar um portal, hein. Prepara. Tem portal atrás de vocês. Volta, 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 volta. Recua. Recuei. Tem um portal pra... Eita porra, eita porra. Que isso? Dois deitados. Falta um. A lifeline tá lá atrás. Ela pegou o escudo e voltou. E recuou. Tirei 90% da vida do maluco. Tá ali atrás, tá ali atrás. Aqui, aqui. Pra essa parede. Tá comigo aqui. Ah! Não chega, não chega. Ah, campeão. Nossa, é o último. What? Também foi aqui. Debo aceitar, mano. Vocês estão apostando na A4, mano. Vocês estão apostando na A4, mano. Tem cara aí embaixo de nós. Fadinho. Tem uma ali, tem uma ali, ó. Tem uma ali, tem uma ali. Tem uma ali, tem uma ali. Ah, lascou. Socorro. Socorro. Ah, tem muito cara. Deitei mais um. Tem muito cara, velho. Tem muito cara. Não, não tem muito cara. Ah, em cima não. Não, não. Ah, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Caralho, trollamos. Caralho, eu quentei da partida. Emocionei, mano. Que bom. Eu quase quentei também. Vocês estão apostando na A4, mano. Vocês na A4 não viajam a ela. Volta lá, velho. Ameias que a gente posta. Filha da puta. 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 Saiu, velho. Finalmente. Não, não quero nem abrir outro. Deixa eu equipar a minha faquinha. Nossa, agora é win, mano. Depois de quantas cartas? 312? Quatrocentos e poucas, velho. Toma no cu, mano. Nossa, agora eu vou até comprar uma skin lendária pra ela. Não sei se a careca ou a do... Não, vou comprar a carequinha. Essa carequinha aqui com a faquinha fica muito louca. Agora eu vou jogar de ref, tá, putz? Nossa, não, pode jogar. Eu não quero jogar com ela. Caguei. Eu só queria a faquinha. Eu tava jogando com ela só, pelo menos. Eu já tô ready. Ah, se eu rev... Rev... Ele estrolou. É que aqui a gente cai só na... Ó, tem uma wingman aqui em cima. Opa, eu quero. A gente cai só na... Me dá, por favor. Tem? Ah, como assim, velho? Não. Ok, a skin deu azar. Finalizou ainda, filha da puta. Tá dançando, vai, chega, atingando, chega, atingando. Ih, se fodeu. Nossa, trouxa. Pera aí, pera aí que agora é minha vez. Ih, vou atrizê. O cara pode me levantar, viu? Obrigado. Tô aqui para descansar, meu cara. Caiu? Caralho, mas nem pra deixar eu dar uma facada no maluco. Eita, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Caiu no matermatch, caiu no matermatch. Meu Deus, bugou muito isso aqui. Tá muito... Tá morto. Da onde a gente veio, da onde a gente veio? Ainda mais dourado. LENDARIA! Opa, é dourado? Caralho, hoje parabéns, hein, velho. OLO! Essa distância aqui, ele serve? Essa é bonita demais, velho. Eu nem jogo com esse boneco. Pega o portal, pega o portal. Pega o portal, pega o portal. Tem mais um comigo. Chegando, tem dois de você, atrizê. Tem dois de você, atrizê. Cheguei, cheguei. Ele está aqui, levantando, levantando, cara. Parou. Um dois de mim. FAK! Ah, fudeu, mano. Pensei que aqui era uma curvinha, não. Foz, 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 só foz. Tem que pegar o atrizê. LENDARIA já tá valendo, né, mano? Eu gosto mais da bagulhar que tá agora. Vambora, mano. Vambora, agora. No meio daquele caminhão, espera eles irem embora, mano. Não, mano, vamos matar eles, velho. Calma, pô, Tiff. Mas sozinho também, e aí você tem que pegar. Não, não, tô safe, tô safe. Relaxa, relaxa, eu tô safe, porra. Ó, outro squad, outro squad, outro squad. Tô tritando, tô tritando. Caralho, tô vivo. Não, tô vivo, mano. Me tenta aqui. Ah! Calma, que eu vou levantar. Tenta aqui comigo, tenta aqui comigo. Meu Deus, que merda, velho. Calma, pai, guarda a bomba, guarda a bomba. Derrubei mais um. Não! Tô sem vida, tô sem vida. 10 balas pra te ajudar. Cadê ele, cadê ele? Tá aqui comigo. Não, você, não tá invisível. Morreu, 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 morreu. Ih, garoto. Todas as skins da URF são as mais bonitas. Todas. Todas as skins da URF são as mais bonitas. Mais uma dendarinha, garoto. Uia, essa é bonita, hein? Eu não posso matear nem, não. Tô com 20 balas só. Deitei um aqui. Porra, joguei bonitão, mano. Eu morri pra trap do gás. Funk, tem um, tem um. O gordão do gás tá meado. Falta um, falta um, falta um, Funk. Falta um. Ih, ela tá com um, com aquele estilo de levantar, beleza? Mano, o colega deles tá, tá, tá. Ah, tô vendo ali, ó, tô vendo ali. Ali, 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 ali. Tá em cima. Chegou? Matei, 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 matei. Tô muito meado, mas matei. Ó, lendariazinha aí, pra pelo menos a gente se animar. Ali, ali, achei, achei, achei. Esse é muito lindo. Morreu, morreu o bugagem. Eu juro, eu não consigo enxergar os caras direito nessa forma. Funk, você tá sozinho aí, meu filho. Funk, por fora da casa, por fora da casa. Drizzy, mete um TP aqui pra você, quando você estiver vindo. Ai! Ah, sério, eu odeio quando isso acontece, velho. Eu odeio. Cara, sabe o que aconteceu? O player ficou alinhado com o nome de vocês. Deitei um. Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tô chegando, tô chegando, tem seis baladinhos. Fiz quebrou. Deitei. Tá aí, tá aqui. Ela tá no chute. Falta um, falta um. Aqui, 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 ó. Não, é. Tô indo, Funk. Tranquilo. Eita, ó, smoke de banga aqui, ó. Esperar vocês, não vou pra treta, não. Tá aqui, tá aqui. Deitou. Deitou. Dois squads, dois squads. Dois squads do crescimento lá pra baixo. Tô curando. Opa, tô ouvindo deslizada por aqui, bem perto. Tá aqui, ó. Meu Deus, tô muito adiantado. Deitei um. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ah, tem mais um comigo aqui. Calma, 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 tô chegando. Tá aqui comigo, ó. Mano, eu consegui pegar todos de costas desses squads, todos. Foi lindo. Tão subindo, tão subindo, tão subindo. Tá pra descer? Tô não. Tô no andar do meio. Vamos subir. Eita, tem um comigo. Ah! Deitei um, tô com mais na cola. Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora também. Vazaram, vazaram. Tem mais um, tem mais um ali na escada. Boa. Pronto, todos mortos. Caralho, tio. É verdade, amigo. Melhor arma. Tá na merda, tá na merda. Tá se curando, o Patif tá aqui dentro. Deitei um. Esse mesmo. Falta outro. Pique siper. Ataquei comigo. Gente, peraí. Vou resolver isso aí. Fica aí, fica aí. Não precisa vir não, não precisa vir não. Humilde. Humilde, pode vir. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Dois aqui, ó. Aqui esburrão, aqui esburrão. Tem na direita, tem que botar aqui na direita. Um tá no chão. Tá ali, tá ali no mesmo lugar. Beleza, jogaram fino, mano. Caralho, que foda. Ô, se eu dou uma facada na parede, eu abro um mini portal. Que efeito foda. Caralho. Então, olha, ó. Tem o squad inteiro aqui, ó. Vai parar pra rir lá que eu conheço. Deitei um. Chegou o squad no meio. Eles podem ter visto. Chegou o squad no meio. O último do squad tá comigo. Tá aqui, fai. Peguei outro. Deliz, é outro squad contigo. Não, não, não. É só o último desse squad aqui. Boa, é verdade. Tô levando, tô levando. Mais um squad comigo. Acertei. Boa. Tô levando. Vai, que, que, que. Tomou duas. Impressionante. Vai, merda. Perdi eles de vista. Dei uma. Dei duas. Boa. Caiu, falta um. O cara meteu um TP pra onde, velho? Nossa, a minha que eu gosto. Pra lá, pra lá. Ah, tá ali, ó. Tô vendo ali, ó. Tá correndo ali na água. Gente, gente, eu tô longe, tá? Não, não entrega, não. Espero chegar. Não vamos entregar, mas não é. Ah, agora tu quer que eu espero, né, filho da puta? Não entrega, deixa eu matar. Ah, cara ali, ó. Derrubei um, derrubei um. Ah, tô mandando do outro lado. Do outro squad. É, do outro squad. Dali, ó. Outro squad. Tem um maluco muito meado ali. Fudendo que eu vou deixar esses squad saí. Eu vou morrer, foda-se. Mentira, eu vou não. Tô fugindo. Volta, volta. Ai, meu Deus. Eu tô tentando voltar, mané. Tô me dibrando tudo aqui. Eu deixei, eu deitei dois daqueles squad ali. Toma aqui, ó, na real. Tem mais de um tiro na life-9. Toma aqui, ó. Embaixo do banho, embaixo do banho. Deitei um. Tem. Ah! Fugi. Peguei meu TP. Pegou também? Não. Ah, os caras tão vivos lá ainda no banner, tá? Sim, sim. Vai, aqueles lá que a gente tem que pegar. Vou usar um shieldão e vou subir lá. Eles tão no high ground, hein, mané? Acho melhor a gente dar a volta pela direita. Eu acho que dá pra pegar, mané. Tem que sair dali. Tem que ver se eles não vão dar predict, hein? Mas aqui, não tem ult? Não tem ult? Eu tenho, mas espera um pouquinho. Deixa o clean aqui. Eles tão aqui, para a gente. Ai, não consigo subir, velho. Caralho, isso é errado aqui. Bugou tudo. Deitei um. Entendi o que aconteceu aqui, mano. O que aconteceu aqui? Fedeu. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Calma, tô indo, tô indo. Nossa, pior que eu não... Deitei mais um. Tem atrás de mim. Tem atrás de mim. O último, o último tá com o Fwank. Cadê o Fwank? Tá atrás aqui. Usou um TPzinho, tá invisível. O que você... O que você... Mano. GG. Tá, quando tu tá no gas, o teu nome não aparece em cima da tua cabeça, é isso? Não sei, Fwank. O que acontece no gas, não. Fico uma loucura. Não, teu nome sumiu de cima da tua cabeça. Achei que tu era inimigo. Cara, que iria me matar, velho. Beleza, mano? Eu não entendo, mano.